Já na entrada, reflexos do vandalismo. Os vidros das janelas estão quebrados. Os muros e portões, completamente pichados. Um escadão que dá acesso à rua da escola está tomado pelo mato. Depois que o colégio não tem aula mais, aqui fica deserto. Então isso aqui está correndo perigo dos estudantes aqui. Então acho que o portão deveria estar na escada e esse portão principal aqui deveria estar no meio da rua, lá embaixo, já cercado tudo. A situação está crítica, estão pedindo socorro. Dentro da escola estadual Sebastião Patrus de Souza, as salas de aula foram invadidas. A mesa do professor também está pichada. Tem até fezes no local. Nos mostraram que a caixa d'água foi contaminada com algo que não deve ser feito. Então é algo que está entre uma interrogação. O que está acontecendo com nossos adolescentes ou quem está fazendo isso? O monitoramento era feito por uma câmera que ficava instalada aqui no pátio. Mas segundo informações de funcionários, ela foi furtada. As escolas estaduais de Minas Gerais, assim, como um todo, elas não contam com vigilância física. Nós contamos com sistema de monitoramento. O sistema de monitoramento consiste em alarmes, sensores de movimento e tal. Então as áreas externas, elas ficam totalmente vulneráveis. A vandalização, finais de semana, esse período de férias é muito complicado, porque a escola fica no horário, trabalha no horário mais reduzido. Então entram na escola, picham, sobem em cima dos telhados, quebram as telhas e acabam onerando mais ainda o Estado, né? Porque fica uma situação que a gente acaba tendo que ficar repondo o tempo todo essas perdas materiais aí que vêm ocorrendo. O telhado foi reformado recentemente, mas já está quebrado. A quadra esportiva também guarda marcas do vandalismo. A polícia militar foi chamada para fazer uma vistoria nas dependências do colégio. A maioria não é aluno. O aluno, normalmente, quando ele entra, ele entra para jogar bola, para brincar e tal. Agora, a maioria, ela entra mesmo para tentar alguma forma de levar alguma coisa, para roubo mesmo. Infelizmente, são pessoas que estão aí, estão perdidas aí, vai até que chega a hora que elas vão encontrar o caminho, né? Que eu não sei qual vai ser, porque o da escola parece que não está sendo deles, não. No início do ano passado, nós mostramos que a escola havia sido invadida. Na época, muito material foi levado e parte da estrutura danificada. Este ano, as aulas vão ser iniciadas no dia 6 de fevereiro. Mais um ano letivo que começa sem resolver um problema antigo da falta de segurança. Uma escola de muro muito baixo, precisava de um alteamento de muros, de um outro tipo de proteção. Isso aí, infelizmente, a gente vai acontecer esse ano, próximo ano. E enquanto não forem tomadas as providências, aí seriam providências do ponto de vista estrutural mesmo. Então, vamos lá.